salve rapaziada do jql no beat na voz passando aqui pra lançar essa meta nesse vídeo de 100 likes se esse vídeo bater 100 likes eu vou liberar essa base totalmente grátis sem vinheta e é isso ai em ajudem o canal que eu ajudo vocês então tamo junto e misturado deixa o like e quem não é inscrito se inscreve no canal em bora pro vídeo DJ Tiel, a pressão das produções 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 DJ Tiel, a pressão das produções